Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu já já vou dizer para vocês que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já vou falar para vocês quem é que estará conosco respondendo as perguntas de vocês. Os questionamentos, vários, que ele vai responder. Lembrando que as perguntas podem ser mandadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços que chegar aqui a pergunta, o questionamento de vocês, será encaminhado para um advogado especialista na área. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um especialista aqui de direito previdenciário. Falando nisso, eu quero dizer que faz muito tempo que a gente não se vê, então eu quero mandar um grande abraço para o doutor Tiago Kedrick. Tudo bem, doutor Tiago? Tudo bem, Machado. Faz tempo, mas é sempre uma satisfação muito grande estar aqui contigo, com os telespectadores, fazendo esse debate sobre o direito previdenciário de forma tão leve e tão educativa como aqui no seu programa. Obrigado por me receber. Está certo. Doutor Tiago, eu vou fazer a primeira pergunta, porque são muitas aqui as perguntas que chegam, e a gente vai respondendo na medida do possível. Claro que todas as perguntas aqui serão respondidas sem nenhuma falta. A dona Sílvia, por exemplo, ela diz o seguinte, meu filho tem 37 anos e tem pouco tempo de contribuição. Ele não trabalha e eu é que vou pagar. Qual é a melhor contribuição a fazer? Posso assinar a carteira dele como empregado doméstico, mesmo ele morando comigo? Ou tem outra contribuição menor a fazer, melhor a fazer para receber um salário mínimo quando for se aposentar? Ela diz que adora o nosso programa. Nós também adoramos a senhora, com todo o respeito, doutora, dona Sílvia. E muito obrigado por adorar o nosso programa. Nós também adoramos a senhora. Doutor Tiago, e daí? Muito boa a pergunta, uma pergunta de planejamento previdenciário. Assim como a dona Sílvia, outras pessoas têm essa dúvida, inclusive muitos advogados assistem o programa também, porque nesses casos que vão aparecendo, o direito previdenciário vai mostrando a sua utilidade, a sua força. Veja, a dona Sílvia não deve assinar a carteira do filho, porque assinar a carteira ela vai pagar muito mais, vai ter as contribuições do empregador, vai ter várias atribuições. A contribuição que deve ser feita nesse caso é a contribuição do facultativo, que pode ser feito, inclusive, porque ele já tem uma certa idade, numa alíquota menor, para ela despender o mínimo de dinheiro e ter o retorno que ela deseja, que é quando o filho chegar na idade mínima, ter a aposentadoria no salário mínimo. Então, faça a contribuição como facultativo, pode usar a alíquota menor ainda, para dar direito apenas à aposentadoria por um salário mínimo, na modalidade de aposentadoria programada, agora não é mais aposentadoria por idade, programada, e não assine a carteira para não ter diversas implicações que não vão ser revertidas para o valor do benefício dele, as contribuições do empregador, etc. Então, o caminho é esse, fazer a contribuição como facultativo, ou até poderia fazer como autônomo do filho, se ele tiver alguma atividade, mas como ele não exerce nenhuma atividade, seria esse o caminho mais barato e mais eficaz. Como facultativo, ela paga apenas o carnêzinho aquele? É o carnê, ela deve fazer o carnê, porque ela estava, pela pergunta, com a ideia de assinar a carteira dele. Então, por isso foi uma pergunta importante, algumas pessoas podem achar isso, não, eu tenho que assinar a carteira do meu parente e tal, não, que aí você vai ter diversas outras implicações e pagamentos que vão ser feitos, que não vão reverter para o valor do benefício da pessoa, são só contribuições do empregador. A pergunta é da dona Ediane, de Porto Alegre. Aposentada há 10 anos, pode pedir a revisão da vida toda? Ela diz que assiste todos os programas. Muito obrigado, dona Ediane. A senhora é uma das pessoas que nos leva a fazer esse programa aqui diariamente, aqui na TVR. Doutor Tiago, o que nós podemos dizer para a dona Ediane? E veja como as perguntas estão boas hoje, Machado. Porque a pergunta é, aposentado há 10 anos, pode pedir a revisão da vida toda? Em tese? Em tese pode, porque o prazo decadencial para a revisão da vida toda é 10 anos a contar do mês subsequente ao recebimento do primeiro benefício. Então, a data da aposentadoria pode ser até antes, mas se ela recebeu o primeiro pagamento há menos de 10 anos, por isso ela pode estar até no limite disso, aí tem ainda a possibilidade de ingressar com a revisão da vida toda. Então, muito cuidado nisso. Tem pessoas que olham assim, não, eu me aposentei faz muito tempo, mais de 10 anos, mas o que importa é quando recebeu o primeiro pagamento, às vezes é dentro de um processo. A data do início vai lá para trás e o recebimento faz menos de 10 anos. Então, é outra pergunta muito boa. Então, o que importa é a data do primeiro pagamento que você, que está assistindo, ou até os colegas que estão assistindo sobre essa matéria. E a revisão da vida toda é só entrando na justiça, o INSS, o que é, doutor? A revisão da vida toda pode ser pedido administrativamente, mas o INSS não está ainda processando administrativamente, vai ficar parado lá a revisão. Ou entrar judicialmente. Se a pessoa tem alguma matéria de fato, Machado, que não está, alguma contribuição que não está na contagem do INSS, a gente recomenda entrar primeiro no INSS, para não inovar a matéria de fato na via judicial. Mas, em regra, se a revisão só de cálculo, pode entrar diretamente na via judicial. A dona Ariana, eu estou com uma doença, discopatia degenerativa. Eu consigo me aposentar por doença? Pergunta a dona Ariana. O que é importante para a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez? A pessoa não poder realizar de forma definitiva o trabalho que exercia antes. Ter uma degeneração, muitas pessoas têm, outras pessoas têm uma implicação maior com essa discopatia degenerativa. O que importa é o efeito daquilo no trabalho e se é definitivo para a aposentadoria. Isso, então, vale para todos os casos. Nesse caso dela, ela tem que ver se isso inviabiliza ela de trabalhar e, de forma definitiva, aí sim ela poderia ter a aposentadoria por incapacidade permanente. Mas, se com alguns remédios ela poderia trabalhar, enfim, tem que analisar o caso concreto para ver se também não vai ser temporário um afastamento. Em regra para a aposentadoria por incapacidade, a pessoa não vai poder exercer mais atividade habitual ou ser reabilitada para outra atividade, porque também existe a reabilitação profissional, de forma definitiva, isso dá direito à aposentadoria. Se não, benefício por incapacidade temporária. Ela fala aqui em aposentadoria para a vida toda. Estou com uma doença de discopatia degenerativa, consigo me aposentar por doença? Ela quer saber. É verdade, tem que ver se essa doença está num estágio tão grave que ela não pode mais exercer essa atividade ou ser reabilitada para outra atividade. A pergunta agora é de uma anônima, e ela diz o seguinte, em 2019 eu já tinha 15 anos e 10 meses de contribuição para o INSS. Só estava esperando completar 60 anos, em agosto de 2023, para me aposentar. É possível verificar se estou dentro de alguma regra de transição que me permita aposentar este ano e não precisar esperar até ter 62 anos, doutor Tiago? Não. Não? Péssima notícia. Muita gente ficou nessa situação, ali para se aposentar por idade, mas veio a reforma da Previdência e alterou. Então, ela agora está fazendo 60 anos, mas ela tem poucas contribuições. Todas as regras de transição, todas as regras de transição, elas vão exigir mais contribuições dela do que ela tem. E se ela pagar por atrasado, para entrar numa regra de transição? Aí ela, pelo que ela coloca na pergunta, não é o caso. Ela quer se aposentar, não tem recursos para fazer esse tipo de aporte. E, além disso, a gente está enfrentando um problema que a pessoa recolhe o atrasado para fechar o tempo na regra anterior e o INSS não está aceitando o machado. Inclusive, tem uma portaria dizendo que não deve ser aceito só para a nova Previdência. Então, isso foi uma das pautas que nós levamos ao Ministério da Previdência. Estamos articulando para tentar revogar essa portaria do INSS e esse comunicado 02. Então, a situação dela, no presente momento, é aguardar os 62 anos para aposentadoria por idade. Pois é, e ele perguntar é exatamente isso, se ela tem que aguardar até os 62 anos. Então, é melhor para ela? Sim, ela poderia... As regras de transição exigem mais contribuições. Ela vai ter que pagar atrasado. Ela não tem condições de pagar volume alto de dinheiro. E, além disso, discutir judicialmente. Então, para ela, melhor se aguardar. Ou o machado, caso ela tenha alguma doença e esteja impossibilitada de trabalhar por incapacidade, tendo a qualidade segurada, ela está pagando o INSS, ela pode, então, pleitear esse tipo de aposentadoria. Seria o caminho mais curto, seria... Mas aí depende da incapacidade ou não dela de exercer atividade remunerada. A dona Maria, ela diz o seguinte. Meu marido era policial militar e faleceu em 1988. E eu e minha filha recebemos pensão do IP, 50% para cada. Minha filha não tem problema de saúde, é solteira, nunca casou e, por isso, continua recebendo. Gostaria de saber como fica a situação dela quando eu partir. Tomara que seja daqui a muitos anos. Ela continuará recebendo 50% ou passa a receber a minha parte também? Parabéns pelo programa, aos profissionais que sempre esclarecem nossas dúvidas. Muito obrigado, dona Maria. O doutor Tiago aqui fica feliz e eu também fico feliz, porque a senhora é uma telespectadora daquelas assíduas. Doutor Tiago, o que que diz para a dona Maria? Dona Maria, não precisa ficar preocupada, esse direito... Claro, muitos contestam, né, Machado, a questão do recebimento das pensões das filhas solteiras. Já acabou para as novas, já terminou, isso já há muito tempo. Mas, no caso, esse direito dela foi constituído em 1988. Está ali o direito adquirido, a pensão formada e, na minha opinião, eu sou dos que entendem que a cota dela reverte, sim, para a filha, por causa da data em que foi concedida essa pensão, que foi formada essa pensão, vai ocorrer o recebimento integral pela filha, quando ela partir, pela data do óbito do instituidor. Então, existe ainda para algumas pessoas e ela já tem o direito adquirido a isso, por isso, tranquilizo aí a dona Maria e todas essas pessoas que estão nessa situação. Quando ela falecer, a pensão daí fica integral para... Sim, por causa da data que ela... Sim, por causa da data. Doutor Tiago Kidrick, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de previdenciário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Tiago Kidrick. Doutor Tiago, desculpe, é uma pergunta mais de cunho pessoal, assim. Tem muito trabalho, aumentaram muito, aumentou muito o trabalho nos escritórios ou não? Aumentou. Com a reforma da Previdência, as pessoas têm muitas dúvidas, têm que fazer o planejamento, qual a regra de transição, com a revisão da vida toda, os escritórios dos previdenciaristas aí do Brasil todo estão recebendo muitas pessoas, então aumentou muito o trabalho. Não quer dizer que aumentou o ganho financeiro dos escritórios, né? Até porque os precatórios, vejo que a gente está recebendo parceladamente, já não é mais o pagamento integral depois da PEC dos precatórios, então as emendas constitucionais 113, 114, algo que a gente está lutando também. Todos nós, né, colegas advogados previdenciaristas e de outras áreas contra esse parcelamento, esse sucateamento do pagamento dos precatórios, mas trabalho aumentou. Eu tenho o prazer de ter aqui no programa essas duas pessoas que eu considero realmente as pessoas que mais entendem de direito previdenciário no Rio Grande do Sul. Que está no Brasil, né? Doutor Tiago Kidrick, o doutor Gustavo Ferreira Ramos, e mais a doutora Luciana também, que de vez em quando vem aqui no programa é participar quando o doutor Kidrick não pode, ele é muito ocupado, então ela não vem, né? Então vem a doutora Luciana. Mas é bom, né? Obrigado. Então está bem. A dona Madalena. Tenho fibromalgia e é bem difícil trabalhar quando estou com dor. Eu poderia pedir aposentadoria por invalidez por causa dessa doença? Tenho 40 anos de idade e 15 anos de contribuição para o INSS. Dona Madalena, pode se aposentar, doutor? Aí vale a mesma regra que eu falei numa pergunta anterior. Depende da avaliação médica do grau da doença, como está sendo a implicação dessa doença na vida laboral dela. Eu vejo que ela tem uma idade, ela tem pouca idade, 40 anos de idade, eles vão provavelmente querer tratar com benefício por incapacidade temporário, por enquanto. A fibromialgia é uma doença de difícil percepção, mesmo na área médica existe muita discussão sobre essa doença. Então ela vai enfrentar dificuldades para comprovar essa situação de gravidade para levar a aposentadoria por invalidez. Acredito que, mas em tese é possível se ela conseguir comprovar, e como eu disse, incapacidade total definitiva, mesmo com essa idade, inclusive para reabilitá-la para outra atividade. Vai ser difícil, mas depende de muita avaliação médica para responder concretamente essa pergunta. As perguntas aqui, quando chegam no programa, já são muito recorrentes. Elas perguntam praticamente a mesma coisa, mas de maneira diferente. O senhor Giovanni, tenho 35 anos de contribuição para o INSS e estou querendo me aposentar. Todo mundo me diz que eu não posso fazer isso agora porque só tenho 57 anos de idade. É verdade isso? Se eu ficar trabalhando mais tempo, a minha aposentadoria pode ser melhor? Pergunta o Giovanni, doutor Tiago. Olha, se os 35 anos de uma pessoa, de um homem no caso, foram completados antes da reforma da Previdência, ele teria direito adquirido e se aposentaria. Porque naquela época, antes de 13, de 11 de 2019, não era necessário ter a idade mínima, como agora tem, ou entrar em alguma das regras de transição. Duas regras de transição, duas regras de transição, levam em conta quanto tempo ele tinha antes da entrada em vigor da reforma da Previdência. Aí tem o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Essas duas regras de transição, depende de quanto ele tinha quando entrou em vigor a nova reforma da Previdência, a reforma da Previdência atual. Então, teria que saber para fazer esse, ver quanto tempo faltaria nesses dois casos. E as outras regras da pontuação e da idade mínima, mais os 35 anos. Como ele coloca que tem só 57 anos, presumindo que seja agora que ele completou os 35, realmente aí não se enquadra em nenhuma das regras de transição. Mas veja, ele tem que ver quanto tempo ele tinha lá para ver qual a regra ele vai entrar. Tem que fazer um planejamento previdenciário. E a segunda pergunta dele é se ele pagar mais tempo, ele melhora o valor da aposentadoria. Isso é uma pergunta também recorrente, como tu disseste. Mas nem sempre pagar mais tempo vai melhorar o valor da aposentadoria, porque às vezes depende de por quanto você está pagando. Então veja como é importante o planejamento previdenciário. Tem que ver qual a média que a pessoa está. e quanto ela deve pagar durante um tempo e aumentando o valor. E também com a questão do objetivo. Não basta pagar um pouquinho a mais e a média se manter praticamente igual. Então no caso dele, com essa complexidade, por isso os escritórios têm aumentado muito, porque as pessoas veem essa complexidade e tem que ir na advocacia especializada, que é a previdenciária, para fazer um planejamento completo. Com a meta, quanto ele vai pagar menos, quanto tempo, se ele quer chegar antes na aposentadoria, ou se isso não é o objetivo, o objetivo é ter um valor maior, e fazer este planejamento previdenciário. O doutor Tiago não diz aqui, mas eu posso dizer com toda tranquilidade. Ele diz, procure um advogado à sua confiança. E eu diria, procure o doutor Tiago, mas isso aí é uma coisa minha, perfeitamente minha. E absolutamente também. A dona Clotilze diz que meu pai tem 69 anos de idade e vários problemas de saúde. Estamos tentando aposentá-lo, mas temos encontrado dificuldades para isso. Ele contribuiu muito pouco para o INSS, pois era autônomo e as coisas nunca foram muito fáceis. Existe alguma maneira dele conseguir aposentadoria? Pergunta a dona Clotilze. Ora, no caso, se ele está incapacitado, se ele, o problema aí é que me parece que ele não mantém ainda a qualidade de segurado, ele contribuiu muito pouco. Tem que verificar se ele ainda está dentro do sistema. Ele ainda é segurado da Previdência ou ele parou de pagar há muitos anos. Para a aposentadoria por invalidez, é isso que vai importar. Se ele mantém ainda, está dentro do sistema e não se ele contribuiu muito pouco, porque mesmo as pessoas com poucas contribuições, se estão dentro, estão segurados, a gente usa a palavra segurado, está segurado, para ser segurado tem que estar pagando ou tem um período de graça, um ano é o período mínimo de graça, depois mais um ano, se a pessoa tem um número grande de contribuições, se houve desemprego, mais um ano. Então, para se manter dentro do sistema. Teria que verificar se ele está dentro ou fora do sistema. Se ele está fora, ele vai ter que entrar, começar a pagar as contribuições para depois fazer uma avaliação da questão de saúde e também do tempo mínimo, se for ver qual caminho correr, percorrer. Aposentadoria por incapacidade permanente ou por tempo de contribuição. Só que, no caso da incapacidade permanente, Machado, o INSS, se ele já estiver incapacitado, vai alegar a doença pretérita e vai negar o benefício dele. Então, é muito cuidado com esse tipo de situação, a pessoa já está incapacitada, começa a pagar, o INSS não aceita. Bom, não aceita porque tem os seus motivos, ou não acha que tem. Acha que tem, que a doença é pretérita ao início das contribuições, então a pessoa já estaria incapacitada. É um dos problemas que se tem, que se discute no âmbito judicial dos processos por incapacidade, é isso. Aí a pessoa tem que alegar o agravamento da situação, o agravamento da doença para conseguir o benefício. Está bom, dona Glotilson. Então, essa é a resposta do doutor Chiaro Kedrick. Dona Juliana, ela disse que entrou com o pedido de aposentadoria por invalidez. Existe alguma possibilidade de eu receber menos que o salário mínimo? Sempre contribuir com o menor valor, diz a dona Juliana. Nenhum benefício substituidor de renda, aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária, pode ser inferior ao salário mínimo. Mas eu lembrei, neste caso, caso se entenda que ela tem alguma sequela, que não é uma sequela definitiva para o trabalho, existe o benefício do auxílio-acidente, Machado. Este benefício pode ser um valor inferior ao salário mínimo, porque é aquele que a pessoa pode trabalhar, mas ela tem uma sequela e ela fica descontada na sua capacidade laboral. Então, é um tipo de uma indenização que se dá. Este pode ser menor que o mínimo, ele não vai substituir a renda dela, ele é um plus. só o auxílio-acidente, os outros benefícios por incapacidade, tem a garantia do salário mínimo. Ninguém, se diz aqui que ninguém pode receber menos que um salário mínimo, mas, nesse caso, pode. No caso do auxílio-acidente, pode, porque ele é só uma indenização. Ah, uma indenização. E sabe que essa discussão do salário mínimo, de as pessoas estarem recebendo menos que um salário mínimo, quando tem a jornada reduzida, está dando um problema muito sério para o previdenciário. Ah, é? E, inclusive, eu estive com o ministro Carlos Lupe, expondo essa situação, dizendo o seguinte, o INSS não está reconhecendo nem a qualidade de segurado para pessoas com a carteira assinada, mas que não chegam ao salário mínimo, e aí essas pessoas estão achando que podem ficar doentes, ter o auxílio-doença, ou falecer e deixar a pensão para o filho, e não podem, se não fizer a complementação. E é algo bem complicado, porque a carteira sempre foi a garantia, por carteira de trabalho e previdência. Então, nós estamos lutando para tentar modificar essa situação para essas pessoas aí, que são as que mais precisam e nem sabem que estão descobertas da previdência, teriam que pagar extra. Só que não tem dinheiro, porque ganham, inclusive, menos que o salário mínimo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Tiago Kidrick, que respondeu às perguntas de vocês, os questionamentos que vocês fizeram para o programa. Lembrando que, na segunda-feira, eu estarei de volta aqui, nesse mesmo horário, para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! E aí E aí E aí E aí Tchau.